Boa noite, audiência do JTT West e do Portal do Zacato. Estamos chegando com mais uma coluna caboclada em ação. Desde aqui, da região do Contestado, com notícias das organizações cooperativas, movimentos e pastorais sociais de toda a região do Vale do Contestado. E a notícia tem a ver com uma grande conquista para os caboclos e caboclas aqui da nossa região. No último dia, 1º de maio, aconteceu pelo canal do YouTube da Associação Cultural Coração do Contestado a prosa Diálogos a partir da Cultura Cabocla e das Semanas do Contestado. O evento foi promovido, então, em parceria pela Associação Cultural Coração do Contestado, o Observatório da Região e da Guerra do Contestado, da UEL, da Universidade Estadual de Londrina, escolas estaduais e Secretaria Municipal de Educação do município do Trombudo do Contestado, o município de Lebon Regis. Durante a atividade virtual, foram analisadas as semanas do Contestado, realizadas entre 2015 até 2020, e também já foi planejado ações para a Semana do Contestado, que acontece esse ano, a sétima semana do Contestado, que, tudo indica, também será virtual. Houve, como encerramento da atividade, o lançamento do segundo conto do professor Nilson César Fraga, colunista, aqui do JTT West, o conto A Deodato Volta ao Inferno. Durante essa prosa, foi apresentada uma grande conquista, como eu disse anteriormente, às mulheres e homens aqui do Contestado. Trata-se da inserção do termo caboclo e cabocla no currículo do ensino médio de Santa Catarina. Quem apresenta como foi o processo dessa conquista é o professor Adão Souza. Vamos ao vídeo? Numa série de conversas, enfim, que eu vou colocar, prometo, de maneira bastante rápida aqui, para vocês poderem ter uma rápida ideia, uma ligeira percepção. Então, o objetivo aqui é elencar alguns dos argumentos que me auxiliaram no processo de inserção dos termos caboclo e cabocla no texto base do currículo do ensino médio no território catarinense. E faz bem lembrar que pude contar, é claro, com a parceria de professores especialistas, mestres, doutores, pós-doutores em educação e em outras áreas, todos relativamente abertos ao diálogo. Porém, a naturalização dos termos caissaras, povos de tradição e fascinais, já utilizada em textos anteriores como termos capazes de representar satisfatoriamente os caboclos e caboclas, precisou ser desconstruída, o que exigiu um certo esforço de minha parte e, é claro, também da parte de colegas. Então, diante dessa naturalização, precisamos, em alguns momentos, buscar sensibilizar alguns dos colegas para essa ideia de que os termos caboclo e cabocla se faziam necessários no texto base do currículo do ensino médio no território catarinense. Eu, particularmente, como de origem cabocla, pensei comigo, essa é uma oportunidade singular, não dá para passar, é um documento oficial, é um documento de Estado. Bom, cabe lembrar que, embora o texto tenha sido aprovado pelo Conselho Estadual de Educação, ainda não tive acesso ao mesmo e que, portanto, estou me referindo a um texto anterior, onde, possivelmente, amigos e amigas, os termos aos quais me refiro devem aparecer nas trilhas de aprofundamento. Se tomarmos o documento na sua arquitetura, acredito que ele vai aparecer lá. Até compartilhei, na época, com o professor Nilson, um fragmento do texto do boneco. E, então, eis alguns dos argumentos que ajudam a sustentar a presença dos termos caboclo e cabocla no texto base do currículo do ensino médio no território catarinense. Primeiro, eu diria que a forte consciência da identidade cabocla presente no território catarinense, manifestada de diversos modos, por diversos sujeitos locais da região do Contestado e de outras regiões do Estado de Santa Catarina, por onde eu tive a oportunidade de passar. Vou citar uma delas, que é a minha região de origem, que é o Alto Vale do Itajaí. Então, vejam bem, a capacidade de autodefinição. Não é raro ouvir as pessoas se autodeclarando caboclos e caboclas, tanto em conversas informais como em encontros coloquiais. A revelação de tal consciência pode ser conferida, inclusive, na fala literal de uma senhora integrante de uma das associações caboclas da cidade, Le Bon Regi, onde ela se expressa com os seguintes dizeres. O meu sonho, como cabocla, era de ver a cultura cabocla sendo ensinada nas escolas, para que os jovens não se sintam mais vergonha de serem caboclos, e sim orgulhos dos seus antepassados. Então, vejam como a autodefinição mostra um nível de consciência da formação da identidade cultural e social da comunidade cabocla catarinense e, de uma maneira muito particular, da comunidade cabocla situada no território do Contestado, com ênfase, é claro, estou falando aqui com ênfase, no município de Le Bon Regis, que foi onde eu, de uma maneira mais particular, pude aprofundar os meus estudos, pude ter maiores aproximações. Outra questão que, nessas experiências vividas em Le Bon Regis e região, me ajudaram a montar argumentos para inserir os termos caboclo e cabocla no texto, ou para participar desse esforço, para não ficar aqui a ideia de que é uma coisa minha, pelo amor de Deus, nós estávamos em uma grande comunidade, em vários grupos trabalhando, eu fazia parte do Grupo das Humanas, como professor de História, e não é uma coisa minha, quem sabe eu tomo a liberdade de dizer que fui insistente, que eu provoquei, havia outros que provocavam, mas houve momentos em que penso que fui muito intenso, para não dizer chato, estamos em casa, então vou falar da cozinha, para não dizer chato, é um dedo de prosa, estou me sentindo um pouco mais à vontade. Ora, os escritores locais da região também manifestam em seus escritos um grau significativo desta consciência identitária nos textos que escrevem. Por outros aspectos, por outro lado, nós também temos os estudos de grande relevância científica, uma das grandes lideranças nesse campo, nesse tema está aí conosco hoje, que é o professor Nilson, que dispensa elogios. Então, sem falar em outros, Paulo Pinheiro, Machado, em outros que não passaram pela academia, mas que foram escritores, que são escritores, que escrevem sobre o povo contestado, sobre os caboclos, e principalmente os caboclos do contestado. O próprio nome do documento, um dos argumentos que usei foi, mas, espera aí, nós estamos produzindo o texto-base do currículo do ensino médio no território catarinense. O nome faz apelos à inclusão do termo caboclo e cabocla. Não temos que discutir, gente. Nós estamos falando de território, do território catarinense. Isso nos remete à ideia de identidade, isso nos remete aos protagonistas da cultura local, nos remete à cultura local, nos remete aos atores e atoras da cultura local. Então, nada mais justo do que o termo caboclo e cabocla, já que esse povo se define como cabocla. Eu não vi, não vi as pessoas dizendo que sou caissara, que sou fascinal, que sou caboclo, que sou cabocla. É a autodefinição, talvez o argumento, um dos argumentos mais fortes que pude utilizar. Bom, em âmbito do currículo, e aí tem um outro argumento que é muito forte, em âmbito do currículo praticado já nessa região, convém esclarecer que várias escolas, os professores estão aí, as professoras, para provar o que estou dizendo, várias escolas da região do Contestado já utilizavam, ou já utilizam, já exercitam o uso dos termos caboclo e cabocla em suas práticas escolares, comprovando a potência que esse termo empresta à produção do conhecimento escolar, gente. Olha só que experiência inédita do ponto de vista da produção do conhecimento escolar, as escolas da região do Contestado podem compartilhar conosco, trazendo já o termo caboclo e cabocla para o interior do currículo, produzindo conhecimento escolar a partir desses conceitos, dessas categorias, inaugurando uma nova forma de produzir conhecimento a partir da cultura local, oportunizando, assim, diversos tipos de articulação entre a cultura local e o conhecimento científico, bem como estimulando a produção de novos saberes curriculares e a maior integração entre a cultura local e o conhecimento escolar, apontando para a importância e a necessidade de fazer maiores articulações e integração entre a cultura local e o conhecimento escolar, algo que constatei durante a minha pesquisa de mestrado realizada na Universidade Federal de Santa Catarina com a orientação do professor doutor Juarez. Isso aí é uma grande conquista, uma grande conquista para toda a caboclada aqui da nossa região. E destacar a paixão com a qual o professor Adão de Souza defendeu isso e ajudou a construir essa conquista. Então, obrigado, professor Adão, obrigado, professor Nilson Cesar Fraga e todos os professores, pesquisadores que contribuíram nessa importante conquista para a região Vale do Contestado. Vamos caminhando para o finalzinho da nossa coluna, né? Dessa edição. E sem antes convidar você, convidar toda a audiência do JTT West para a próxima edição do programa Cidadania Cabocla, na próxima quarta-feira, dia 19, a partir das 20 horas, aqui no Portal Desacato. Nós ainda não definimos quem será o convidado, a convidada. Tem três ou quatro pessoas aí que ficaram de nos dar resposta e assim que a gente tiver, a gente passa a divulgar. Para concluir a coluna de hoje, nós queremos encerrar a Caboclada em Ação prestando a nossa solidariedade, o nosso carinho, os nossos pêsames, a companheira Elenilce Dallagnol, presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Comércio aqui de Friburgo, a sua mãe, Irineide, e todos os demais familiares pelo falecimento do seu Valdemir Dallagnol, que é pai da companheira Elenilce e esposo da dona Irineide. Então, todo o nosso carinho, toda a nossa solidariedade a esses companheiros e companheiras que estão passando por esse momento difícil que foi a partida do seu Valdemir Dallagnol no dia de ontem. Também queremos oferecer a nossa coluna e todas as nossas intervenções aqui no Portal Desacato a todas e todos vítimas do Covid-19. São mais de 430 mil histórias ceifadas por essa doença e pela falta de políticas públicas e pelo desgoverno cataneado por Jair Messias Bolsonaro. Esse genocida que deve ser julgado contra esses crimes, contra a civilização e a humanidade brasileira e, por que não, mundial. Dessa forma, nós concluímos mais uma edição da coluna Caboclada em Ação. Voltamos na próxima sexta-feira aqui dentro do JTT West. Até uma próxima oportunidade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho